Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui anunciando mais um avanço no transporte público da região metropolitana, do Transcall. Você agora vai poder abastecer financeiramente com a compra das suas passagens no cartão GV através do PicPay. É uma parceria que a gente está fazendo aqui com o aplicativo PicPay, um aplicativo de pagamento, de gestão financeira. E você vai ter uma facilidade a mais, mais agilidade, mais comodidade, mais qualidade no uso do transporte público. Não é isso, Fábio? Obrigado, Fábio. Mais uma facilidade para o nosso usuário do transporte público. Agora, efetivamente, com o PicPay, você poder fazer a recarga, agradecer, claro, todo o empenho do GVBus, nosso indicado das empresas, que empenharam todos os esforços junto com a C-Turbo e com a própria PicPay, para que a gente possa ter essa facilidade para todos aqueles que utilizam o transporte público na região metropolitana e utilizam o nosso cartão GV, que hoje vai ter muito mais facilidade, agora entrando com a parceria do PicPay. Ele pode ir no aplicativo nosso, vai ter a logo do PicPay ou diretamente no PicPay. O PicPay já vai estar lá, já vai aparecer, já pode fazer a compra diretamente direto no aplicativo do PicPay. Diretamente no PicPay ou no nosso aplicativo. que vai aparecer e ele conecta diretamente o aplicativo. O ônibus GV. O ônibus GV. É o app ônibus GV. O ônibus GV. E você vai lá e vai ter lá a recarga do cartão e vai estar lá a marca do PicPay para você utilizar. A gente sente uma alegria muito grande por ser instrumento desse, né? A gente posta levar uma ajuda dessa para a população, ver a população recarregando o cartão GV. A gente tem um orgulho muito grande porque tem uma empresa genuinamente capixada e é uma forma de retribuir todo o carinho que a gente sempre recebeu, toda a confiança da população. Então a gente agradece muito ao Governo do Estado, ao GVBus e ficamos esposos. Obrigado, Dásio. E hoje é segunda-feira, então nós vamos estar com esse serviço a mais para você a partir de amanhã. Amanhã. Não é isso? Então a partir de amanhã você já pode utilizar o PicPay para poder fazer a recarga do seu cartão.